Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos agora mais uma edição do Janela Internacional, um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos gravando esse programa no dia 1 de agosto, terça-feira, mas ele irá ao ar, você assistirá pela primeira vez, no dia 2 de agosto, quarta-feira, a partir das 15 horas. Bom, estamos iniciando agosto e agosto e setembro vão ser muito concorridos na esfera internacional. Vou citar alguns fatos, alguns processos, algumas datas importantes. Primeiro, nos dias 8 e 9 de agosto, acontece em Belém, no estado do Pará, a Cúpula da Amazônia. A expectativa é que os países participantes dessa cúpula construam uma posição conjunta para ser apresentada na Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28, que vai acontecer nos Emirados Árabes entre 30 de novembro e 12 de dezembro. Lembrando que dessa cúpula da Amazônia, que acontece nos dias 8 e 9 de agosto, vão participar, além dos oito países da América do Sul, também a Indonésia, a República do Congo e a República Democrática do Congo. Bom, então, 8 e 9 de agosto, Belém do Pará. Nos dias 22 a 24 de agosto, só que agora lá na África do Sul, acontece a Cúpula dos BRICS. Como talvez o Serra esteja nos acompanhando de algum lugar, é bom lembrar, a Cúpula dos BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São esses os países que acompanham os BRICS. Bom, depois, nos dias 9 e 10 de setembro, acontece a Cúpula do G20. A Cúpula do G20 vai ser na Índia. Comentei que a Cúpula dos BRICS vai ser na África do Sul e a Cúpula do G20 vai ser na Índia, nos dias 9 e 10 de setembro. Então, veja, Belém do Pará, depois África do Sul, depois Índia. E, no dia 11 de setembro, no Chile, em Santiago, mas também por todo o mundo, vão acontecer atividades para marcar o 50 aniversário do golpe de Estado que derrubou o presidente Salvador Allende, eleito em 1970 pela Unidade Popular, né? Pela Unidade Popular Chilena. Pouco depois, no dia 19 de setembro, acontece a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Aí vai ser em Nova Iorque, né? Lá, como diria o nosso amigo, no ventre da besta. E, anotem, nos dias 22 e 23 de setembro, acontece em São Paulo, um seminário promovido pela Fundação Perseu Abramo, um seminário exatamente intitulado 50 Anos do Golpo de Estado no Chile, a experiência da via chilena para o socialismo do ponto de vista da esquerda brasileira. Então, coloque na agenda. Dia 22 é uma sexta-feira, dia 23 é um sábado, vai ter uma sessão na sexta-de-noite e outras no sábado para debater o golpe de Estado no Chile do ponto de vista, né? Da esquerda brasileira. E é sobre o Chile, aliás, que nós vamos falar na segunda parte do programa de hoje. Como vocês sabem, quem tem acompanhado aqui o Jandale Internacional, a gente vem publicando vários depoimentos de brasileiros e brasileiras que estiveram no Chile naquele fatídico 11 de setembro de 1973. E na edição de 2 de agosto, quarta-feira, nós vamos ouvir exatamente o depoimento da professora Maria Lígia Quartin de Moraes. Esse depoimento foi gravado há vários dias e vocês vão ter a oportunidade agora de ouvi-lo. A Maria Lígia Quartin de Moraes é socióloga, tem uma larguíssima carreira acadêmica, que inclusive parte dela foi feita no Chile. E vocês fiquem, então, com o depoimento dela sobre a experiência chilena. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão e todas que estão nos ouvindo. Meu nome é Maria Lígia Quartin de Moraes e eu acho que a minha história, por assim dizer, ela é representativa de outras histórias da minha geração. Eu acho que tudo começa do momento que nós, eu acho que tínhamos tantas esperanças no futuro do Brasil, que tínhamos vivido tempos de democracia, tínhamos votado no João Goulart, o golpe realmente foi uma barbaridade. Por ocasião do golpe, eu já era, eu fiz o curso de ciências sociais, o meu marido tinha terminado a economia, ambos na USP, naquele momento a USP, a economia e as ciências sociais eram na Maria Antônia e nas cercanias. Então, digamos, eu era professor assistente de história econômica, além de ser economista e trabalhar, e eu era já assistente esperando contratação de ciência política. Então, tínhamos uma filha de quatro anos de idade, o futuro parecia alviçareiro. A questão do golpe, não é? Quer dizer, nós éramos do Partido Comunista, depois de quatro anos achando que aquilo não caminhava, nós fizemos parte daquela dissidência, que foi a ALN, que tinha entre as figuras importantes o Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira, que era com quem a gente se dava muito. Enfim, como muitos acabamos, meu marido acabou sendo denunciado, foi preso, ele teve de sair do Brasil, fugiu, foi para Cuba. Eu, além do mais, de ter um marido, além do risco que eu própria corria, e o marido que estava fugitivo, meu irmão, pertencia a uma outra organização, a Vanguarda Popular Revolucionária, que também foi denunciado. Então, assim, a nossa vida virou um inferno. Digo isso porque eu fui morar na casa dos meus pais, porque tinha um carro de polícia o tempo todo, eu era seguida. Além do mais, a nossa carreira universitária foi por águas abaixo. Naquele momento, inclusive, nós tínhamos ganho bolsa para estudar na França, íamos passar um período na França, e seria no ano seguinte, né? O período escolar lá começa em setembro do ano seguinte. Bom, aí foi, não tive condição, porque eu tinha uma bolsa da FAPESP, houve aquela, pelo ato número 5, de dezembro de 68, houve um expurgo da universidade, não tinha para onde ir, né? Perdi emprego, perdi bolsa, perdi, enfim, nós fomos totalmente à mercê da estupidez ditatorial, sendo que aquilo, evidentemente, ia piorar. E, de fato, piorou. Porque se no começo, por exemplo, você conhecia os delegados que iam te prender, que é uma outra relação, isso é, o cara se identificava quando ia te prender, e eu ia, na sua casa, fazer... Depois, começou, a polícia mudou completamente, né? A repressão virou terrorismo de Estado, houve uma mudança na forma de reprimir, e essa mudança era que, primeiro, puseram a fotografia do meu irmão e de outros como terroristas, assassinos, pais de família, né? Meu irmão era professor de filosofia na USP. E eu também saí e fui encontrar com meu marido em Cuba. No retorno, ele voltou para o Brasil, para o destino, foi preso em seguida, torturado, morto. Era normal que eu não tivesse notícias por um tempo, e eu fui para a França, mas de passagem para o Chile. Na França, eu recebi notícias da organização, que ele tinha sido morto naquilo que era o COI, o BAN, o COI dói, o BAN, né? E para mim foi um golpe que até hoje dói, porque o Norberto tinha sido meu amigo de infância, foi meu primeiro namorado, foi meu noivo, foi meu marido, era o amor da minha vida, e pai da minha única filha. E há dores que a gente fica pensando, bom, talvez daqui uns 10 anos, 20, não passa. Posso dizer isso para vocês, que não passa, né? Aí você aprende que você tem de viver com, digamos, com alguma coisa que é menos um pedaço, que é uma dor permanente, assim, quando você lembra, e que você vai refazendo a vida que você tem de viver. E o Chile era uma oportunidade para ir refazendo a vida, porque na França era muito complicado, eu não dominava suficientemente o francês para ser profissional lá, meu irmão, ao contrário, já trabalhava lá como jornalista. Então, fui para o Chile, e no Chile, aconselhada pela Conceição Tavares, que era professora, já era formada, já tinha feito pós-graduação em Ciência Política, ela falou, olha, Maria Ligia, por que você não faz uma pós-graduação agora em economia, na Escolatina? Que foi excelente, aprendi muito. Qual foi, digamos, o que foi chegar no Chile? Quais seriam as impressões que eu poderia dizer que foram marcantes? Primeiro, tinha uma coisa muito linda, havia aquela beleza dos Andes, é bonita a cidade, mas você logo sente as diferenças, vindo de Paris, ou vindo de Cuba e de Paris, havia duas coisas que me impressionaram muito, que era a tristeza do povo e a arrogância das classes dominantes. Eu acho que em poucos lugares do mundo eu conheci tanta arrogância explícita como no Chile. Para vocês terem uma ideia, os domésticos não dormiam enquanto o patrão não chegasse. Então, o patrão saiu, passou a noitada e tal, a pessoa estava lá esperando para abrir o portão. Quando a Linde colocou nove horas de descanso como direito, foi o óh, né? E pode haver até agora as restrições que tem. É um sistema de classes e de castas. Mas o que o Brasil e Cuba têm em comum e que o Chile não tem é a herança africana. A herança africana com a sua musicalidade, com a sua graça, com a sua... Então, de fato, eu insisto nisso, até porque o clima é muito duro. A noite faz um clima de deserto. O dia pode esquentar, mas a noite é um frio muito grande. A cidade não tem... Apesar de tudo, não foi preparada, sei lá, né? Porque passava-se muito frio. Então, essas foram as coisas positivas e negativas. Eu me apaixonei pelo povo chileno, né? Pela... Eu estou conhecendo e nós morávamos num lugar em que tinha ainda uma povoação de, diríamos assim, de ocupantes daquele terreno, se bem que o condomínio já fosse um condomínio de classe média. E a minha disposição era me profissionalizar no Chile, se possível, dar aula, trabalhar como economista. Enfim, dependeria das oportunidades e aí leva na vida. Diferentemente de outros companheiros, nós nos mantivemos mais ligados à organização brasileira, com a discussão das coisas no Brasil, tínhamos uma revista. Eu participava das coisas do Chile, mas como massa. Se chamavam para uma manifestação, se chamavam para fazer um trabalho voluntário, mas eu não militava, eu não fui militante de nenhuma organização no Chile. Acho que é bom deixar isso claro, porque faz uma diferença. Então, eu não tenho essa experiência de ter militado nem no Partido Socialista. Rigorosamente, eu teria entrado no Partido Comunista, certo? E eu tinha uma oposição, evidente, diferentemente de outros brasileiros, com relação ao MIR, que preconizava, radicalizava a luta armada. Eu achava que, olha, essa experiência não foi tão feliz assim. A gente foi vendo as coisas se deteriorando e é fantástico, porque, apesar de todo o boicote, veja só, acho que é importante lembrar também que no Chile havia o primeiro turno só. Então, o Allende ganhou por 34%, digamos, da população. Com todas as dificuldades, com todo o boicote, principalmente dessa raça que eu odeio, que é caminhoneiro, paravam tudo, levavam comida, que, enfim, tem um poder muito grande de boicote, o Allende foi ganhando apoio, foi ganhando apoio. E eu acho que, tanto no Brasil, quando ficou visível a popularidade do... tinha aumentado a popularidade do João Goulart, a mesma coisa aconteceu no Chile. Para vocês terem uma ideia, teve a última eleição que teve, o Partido Socialista, sozinho, teve 43% do voto. Eu acho, da minha opinião, a clareza de que, pelas vias legais dos votos, eles não iam conseguir retomar o poder, é que precipitou, é uma interpretação, é o que precipitou o golpe. Então, posso falar de que a gente percebia que o golpe viria, mas tomamos a decisão de permanecer lá, não sair do Chile. Estavam lá, tínhamos sido acolhidos com amor, com afeto, com... Estavam com a vida organizada lá, tinha projetos, porque a ditadura brasileira estava muito firme ainda, e você tem... Problemas vão começar depois com o chamado milagre... O chamado milagre econômico mostra que de milagre não tinha nada, era tudo baseado na superexploração dos trabalhadores, na repressão, mas que o modelo do senhor Delfim Neto já tinha se esgotado. Então, o Chile foi o lugar que, digamos, com todas as suas características, que são muito diferentes da gente, nossa, culturalmente, por tudo. Quando eu cheguei no Chile, eu não me senti em casa, como eu me senti no certo sentido. Quando eu cheguei em Cuba, eu falei, puxa, estou na Bahia. É uma sensação de já ter vivido aquilo. Mas no Chile, não. No Chile, não. Então, eu diria o seguinte, que em Cuba, eu tive a experiência do que é construir o socialismo com o imperialismo norte-americano. Então, eu tenho uma hora de admiração pelo povo cubano, pela Revolução Cubana. Eu sou gratíssima, porque durante praticamente um ano nos acolheram, nos protegeram. Eu tive uma sensação de proteção muito grande. na França, contrário a muitos que acham que o francês é isso e o francês é aquilo, e eu aprendi uma certa regras de sociabilidade e de cidadania. Os franceses são muito estritos nisso. A classe média brasileira é muito arrogante. Ei, você aí, me traz uma cerveja? Na França, se você chegar num lugar, não pedir, por favor, o senhor poderia, por gentileza, o garçom não vai dar ouvidos. Outra coisa também, nós brasileiros somos meio barulhentos, gostamos de festa. Fez festa, depois das 10, num prédio que as pessoas trabalham, vai chegar a polícia, com certeza. Mas eu entendi que isso faz parte, que está certo, que errada estávamos nós, nós é que tínhamos de nos reeducar. Isso por um lado, e por outro lado, o fato de que, mesmo num governo de direita, ainda se mantinha as liberdades democráticas todas, haviam dois partidos de esquerda forte, que era o Partido Comunista e o Partido Socialista, e uma experiência interessante era a seguinte, como tinham prefeituras, você podia morar numa prefeitura que era gerida por comunistas ou socialistas, e aí era uma coisa espetacular, as escolas públicas, tudo, então, assim, deu para de cada país desses tirar uma experiência. E no Chile, é a experiência de uma, quer dizer, é a lição de uma experiência inédita, é a lição de um presidente de uma dignidade extraordinária, de um povo corajoso, e de um brutal massacre, um brutal massacre. Eu nunca imaginei, na minha vida, que eu poderia, que uma cidade, uma cidade a capital do país, pudesse ser atacada por aviões dos chilenos, quer dizer, quando começou aquele ataque da bombardeio, eu falei, não acredito, não é possível que eles estejam fazendo isso, mas estavam. Durante dez dias, o país fechou, não havia, não havia, não, fechou do ponto de vista, o Chile já é aquela linguiça, apertada entre o Pacífico e os Andes, sem, não podia subir nem desse avião, de turismo, certo? Então, nós ficamos dez dias isolados. Logo em seguida ao golpe, isso é, no próprio dia, no próprio 13 de setembro, começaram a já, a junta militar foi tomando, era terrível, você ia ouvindo que cada rádio ia caindo na mão dos militares, ia sendo fechado, e aí a junta começou a dar já, a junta militar já começou a baixar os seus, digamos assim, os seus decretos, e acho que o primeiro, o segundo decreto já foi, que os estrangeiros se apresentassem, e era uma contradição, porque ao mesmo tempo que eles diziam que ninguém devia sair de casa, ele mandava os estrangeiros se apresentar, né? Eu não tinha nenhuma intenção de me apresentar para a polícia, de jeito nenhum. E começou uma caça às bruxas, eu tive várias amigas com as casas invadidas, e aí dependia de quem invadia, até o parênteses, a repressão, com medo de que você não pudesse contar com os soldados daquela localidade para reprimir as povoações, as populações, como chamavam, que eram ocupações. O que o exército chileno fez? Eles deslocaram, então quem fazia repressão eram os recursos de Osorna, enfim, lá do sul do país. E tinha uma, para identificar inclusive uma coisa que eu achei sinistra, que era um lencinho, tinha um que me... Achei que era, que parecia, sei lá, ursinho, qualquer coisa assim, era sinistro. E aí arrasaram as populações, né? Essas ocupações, que tinham nome como cartel de Moncada, eles já eram nos grandes momentos de Cuba, de outros países. E começaram as prisões, como eles, digamos, eles não dominavam ainda, não tinham tomado, não tinham se apossado da documentação, nada oficial, era olho. Então, estrangeiro. Estrangeiro, tentaram invadir a Embaixada Cubana. Naquela época, infelizmente, hoje a Suécia virou um país de extrema direita ou de direita. Naquela época, o embaixador sueco era um homem extraordinário. Ele foi lá na casa que era a Embaixada e pôs a bandeira sueca, transformou em território sueco. E aí começou a corrida de quem não tinha documento, de quem estava em situação ilegal para o asilo. E ficou uma situação calamitosa, imagina, 370 pessoas na Embaixada da Argentina. Eu até, tem uma coisa assim que me deixou bem chateada na época, foi o fato de que nessa disputa entre a União Soviética e a China, sendo que o Partido Comunista Chileno seria pró-soviético, a China foi os primeiros países a reconhecer a ditadura. Isso aí, eu acho que é imperdoável, eu acho que em alguns momentos os chineses tinham que fazer uma autocrítica se já não fizeram. Bom, contar com o Brasil, então, é piada, né? E durante 10 anos, 10 anos? Não, foram 10 dias que apareceram 10 anos, foi feita essa limpeza de passar trator nas populações, matar, fuzilar e criar um clima de terror, porque eu acho que o terrorismo de Estado, ele sempre tem dois objetivos, é aniquilar fisicamente os inimigos, mas é também criar um ambiente de medo, para que ninguém, ninguém, fique todo mundo, nem tenho intenção. Depois do Chile, que eu voltei para a França, quando eu voltei de novo para o Brasil, das coisas que mais me espantaram foi o grau de paranoia das pessoas. Claro, eu entendi depois por que paranoia, né? Quantos anos de ditadura? Então, não podia se reunir, não podia falar, não podia isso, não podia aquilo, né? Isso impregna. e eu acho que uma das coisas mais terríveis da nossa história e do nosso povo é a questão do medo, não é um medo abstrato, é um medo concreto, esse medo que faz com que nas periferias a população negra seja mais atingida, né? Então, esse desprezo pelos pobres, que os milionários dão a tropa das americanas, ou sucupiras e outros trilionários dão um golpe de bilhões, mas um desgraçado que está com fome e rouba uma comida é preso e os outros ficam impunes. O Brasil é o país do maior contraste, um dos países com maior desequilíbrio, maior diferença entre os ricos e os pobres e a maior violência que eu conheço assim no cotidiano, né? Tem uma coisa que é... E esse, essa coisa horrorosa que nós também temos, né? Ela se... Ela floresceu nas épocas do... Nas épocas do Bolsonaro. Mas voltando ao Chile, eu... Foi a maior dor que eu tive, assim, do ponto de vista de sensação de perda de uma... Dor nesse sentido, dor política, perda de uma experiência incrível, né? Aquela história que de novo os americanos, de novo o imperialismo americano, que é de um cinismo, ninguém mata tanto, invade tanto, sacaneia tanto quanto os americanos. E foi outro luto. Esse foi um luto compartilhado por muitos dos que foram... Quando se asilaram, foram acolhidos na França, porque a França, naquele momento, tinha uma... uma esquerda muito forte que acolheu centenas, porque não eram só nós, né? Tinha os chilenos, os bolivianos, outros... ingressos de outros países que tinham se refugiado no Chile. E... E essa... E essa... Tudo isso que se perdeu, eu vi a eficácia das ditaduras. Eu vi aqui no Brasil como a ditadura foi eficaz, ninguém... Toda uma geração foi criada sob os discursos da ditadura. A mesma coisa eu vi no Chile. Em 2003, eu fui convidada para participar de uma reunião acadêmica, eu sou professora de sociologia do Unicamp, faço pesquisas em várias áreas e fui convidada lá. Eu acho que era justamente uma questão sobre a questão da memória política. E... E foi... eu tive... Eu achei... Eu tive uma experiência horrorosa desse retorno ao Chile em 2003. Claro que já faz 20 anos, mas... A bargancia mais arrogante... Aonde... É isso que a gente chama hoje, não é? Eu chamo hoje, já chamo há algum tempo que tem o Brasil é mestre, que é a chamada arquitetura do medo, tudo com... Muitas... Que não tinha no Chile. Então, todo um bairro com... Eu fui à casa que eu morava, a casa era toda aberta, agora tem um muro enorme e outras coisas mais. A cidade tinha ficado... Uma classe média que foi comprada a coisa do consumismo e as classes populares. Porque no Chile, essa questão que eu disse entre casta e classe, ela é muito forte e a gente é muito visível para os brasileiros, porque não tem afrodescendentes no Chile. Você tem a camada dos explorados, as piores condições que até hoje continuam super maltratadas, são as populações indígenas nativas, especialmente os maputes, com quem eu tive mais contato em Santiago. Depois, você tem a camada da classe média de, digamos, mistos e descendentes espanhóis. Em cima de tudo, você tem os Edwards, os ingleses, os Edwards, descendentes de ingleses, que são donos do Mercúrio, que foi o único jornal que nunca foi fechado e continua. Então, você vê, primeiro, a persistência da mesma classe dominante, a entrega alucinada das riquezas nacionais. porque o Chile foi o primeiro e desgraçado exemplo do neoliberalismo, foi a tropa de Chicago, aquela proposta de privatização, que é um desastre. Nesse ponto é interessante que no Brasil, por paradoxal que possa parecer, o neoliberalismo foi introduzido por Fernando Henrique Cardoso. Foi Fernando Henrique Cardoso que introduziu o neoliberalismo e privatizou todas aquelas empresas de base, quase todas, não conseguiu acabar com a Petrobras, que o período do Getúlio tinha duramente conseguido implantar no país. Mas, enfim, então, foi horrível o retorno. Foi tão horrível que pela primeira vez na vida eu tive uma hemorragia, a minha alça estourou e eu tive uma hemorragia interna. E muito depois, acho que a questão de uns 10 anos, voltei de novo, eu tinha a mesma sensação de desconforto. Porque se você tem poder aquisitivo para ir a um bom restaurante, você vai, mas aí você fica tão irritado, ou tão irritada de ver o jeito que aquela burguesia se comporta e tal, que não há mais prazer em degustar uma aula. É impossível. Eu fiquei muito contente com o ano. Nossa, foi uma grande maravilha essa coisa do Boric, da vitória da esquerda, e entendo perfeitamente as dificuldades que ele está tendo e vai ter, porque são muitas demandas reprimidas e as classes dominantes são muito fortes no Chile. A verdade é, pode parecer radical, mas eu acho que cada vez, quer dizer, enquanto você estiver nos Estados Unidos e enquanto você estiver no sistema capitalista, as reformas possíveis e as, digamos, as transformações possíveis, elas estão se dando nos limites muito estreitos. Até por conta, o que acontece? Vem um regime de direita, acaba com o direito trabalhista, papapá, aí vem um mais de esquerda, o centro-esquerda, e tenta recuperar alguma coisa. Mas já é difícil várias, digamos, recuperar empresas que já não existem mais, indústrias que já foram vendidas. Eu tenho esse um problema muito grande, que é tentar fazer mudanças dentro do jogo capitalista. Nós estamos vendo isso agora. Estamos vendo isso agora. Quando o Zanin foi interrogado, que foi sabatinado ontem, diz, não, precisamos levar em consideração o direito dos indígenas, mas também dos fazendeiros, pelo amor de Deus, o direito dos povos indígenas está na Constituição. Então, assim, é alarmante, eu acho que é alarmante. E outra coisa que é até engraçada, nos filhos avançou mais, nós estamos retrocedendo, e aí, por conta de que primeiro tivéssemos um catolicismo reacionário, e agora temos esse conservadorismo moral dos evangélicos, é o desrespeito da situação da mulher. Muitas vitórias, mas também, quer dizer, Roreima, acaba de, o Estado acaba de, tem um decreto dizendo que serão punidas práticas anti-masculinas, alguma coisa do gênero, quer dizer, as feministas, eu sou uma feminista de carteirinha, as feministas são inimigo, não é? As feministas são as inimigas, são as, ah, aqui em São Paulo, a atual, bom, Tarcísio, pelo amor de Deus, mas enfim, a atual secretária, que eu nem sei o nome, esqueci já, amiguinha do Eduardo Bolsonaro, a secretária da Constituição Feminina, ela já falou, as feministas são genocidas, né? São nossas inimigas, e daí dá para ver o atraso social do Brasil, né? Então, deste ponto de vista até, eu acho que o Chile conseguiu mais, mais, avançou mais, conseguiu muito mais, digamos, não diria nem vitórias, mas tem conquistas mais sólidas, tem mais que o Bóra que esteja, do que as condições em que o atual governo do Lula está enfrentando, com o Congresso mais reacionário que tem, né? E com uma população 30% ou 40%, muitos ligados aos evangélicos e outros cafajésticos, né? O tiozão, basta ver, quando você vê aqueles vídeos, é de chorar. Agora, com respeito aos evangélicos, eu acho que eu diria mais uma coisa, é claro, a gente está falando do Chile, mas eu acho que isso, eu não consigo me reprimir, eu acho que tem que levar em consideração que boa parte do avanço dos evangélicos se deu pela ausência da esquerda, diferentemente dos anos que a gente construiu, no começo dos anos 70, a partir de 80, havia uma presença forte, a nossa presença forte, nos movimentos sociais, nas periferias, por conta até que alguns viraram burocratas, outras ONGs, outras acadêmicas, não tem vazio, a ausência do Estado nessas periferias, deixou espaço primeiro para os tráficos, depois para a milícia, então como é que essa população que mora sob o julgo do tráfico e da milícia que não tem presença de Estado sobrevive. Estou dizendo isso porque isso é o que explica que a maior parte das evangélicas sejam mulheres e sejam negras, porque são as igrejas, as congregações que dão suporte. Então, entre todas as tarefas que nós teríamos de fazer nessas condições tão adversas, tem essa de recuperar a presença da esquerda nos movimentos sociais em condições cada vez mais difíceis. Essa onda da extrema direita na Europa ensina muito. Houve um cansaço com relação ao social e à democracia que ia cedendo, cedendo, cedendo em relação aos direitos, em relação à aposentadoria, em relação a N coisas, à saúde pública, à escola. É claro que onde tem opressão tem resistência, não sou catastrófica, mas acho que nós temos uma tarefa enorme, assim como os chilenos. Nós estamos numa situação quase pós-ditadura, com a diferença que a ditadura se impôs pelas armas e o Bolsonaro ganhou pelo voto. Isso acho que faz uma baita diferença. A ditadura chilena se impôs pelas armas, se manteve pelas armas, se manteve pela proibição de partidos e assim que é, digamos, e no momento que houve o mínimo de liberdade, realmente a esquerda foi avançando. Desse ponto de vista, acho que o Chile tem muito a nos ensinar ainda. E eu sou muito grata ao Chile, eu sou grata, eu me transformei, eu tinha aquela coisa europeizante, deslumbramento para a Europa, eu aprendi a amar as Américas do Norte, as outras Américas, Cuba, principalmente Cuba que eu morei, o Chile, eu aprendi a ver amá-las convivendo e vendo, descobrindo afinidades e muito grata sempre pelo acolhimento que eles deram aos brasileiros em geral. Mesmo porque depois do golpe do Chile, muitos brasileiros também foram para Cuba. Então, basicamente, é isso. Foi uma experiência, mais uma experiência, inclusive, de como as alturas são eficazes, como é difícil refazer a partir, porque não só são escombros como no Brasil, aqui você tem a coisa de escombro quase, terra devastada, serviço saúde funciona e tal. No Chile, você tem uma coisa mais organizada, esse que é o problema. No Chile, finalmente, só para dar uma ideia, quer dizer, a segmentação do acesso à saúde é dada porque os bairros são bem marcados, os pobres, os médios, os ricos, é dada por quanto aquela localidade capta de imposto. e aquilo que volta. Então, os pobres têm o pior atendimento, classe média mais ou menos e o risco melhor. Quer dizer, essa é a eficácia da ditadura. E, evidentemente, que a classe média não se... A classe média quer ter benefício, não vai... Está lutando pelos seus benefícios. E a questão é que a gente tem que criar de novo uma mentalidade de solidariedade, novos projetos. Aqui no Brasil, sob escombros e com assustadora presença de uma extrema direita. Então, é quase que uma... Eu não estou muito otimista. No fundo, é isso. Bom, obrigado. 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 Obrigado.